Oi, lindezas! Quem aí estava com saudade do Diário da Dieta? Hein, hein, hein? Fiquei um pouquinho sumida com o Diário da Dieta aqui do canal, porque eu estava compartilhando mais lá no meu Instagram, mas não vou parar de gravar pra cá não, tá? Inclusive, tô aqui para compartilhar com vocês os meus resultados depois de mais um mês com a dieta. Hoje é o meu retorno na Nutri, mas antes de continuarmos falando sobre isso, já clica em gostei porque me ajuda muito na divulgação e caso você seja novo ou nova por aqui, se inscreva no canal, se esse tem ou te chamou a atenção, rola muito conteúdo desse aqui no canal e também, como eu disse, tô compartilhando bastante lá no meu Instagram também. Então corre pra lá, se inscreve aqui e me segue lá que o link do meu Instagram tá aqui na descrição desse vídeo. Então, quem me acompanha lá no Instagram já sabe isso, já percebeu isso, talvez aqui no canal ache que talvez vocês não tenham percebido. Quem não me acompanha lá no Instagram só me acompanha aqui. Mas a minha Nutri, além de ser a minha Nutri, ela é minha amiga também. Então hoje, coincidiu da gente marcar um rolê, aí a gente vai aproveitar pra fazer a minha avaliação física aqui em casa. Então não estranhem, tá? Porque, tipo, do nada, a Nutri na sua casa, Leila, é porque ela é minha amiga, entendeu? Então a gente juntou duas coisas, a gente vai se ver, papiar e vai aproveitar pra fazer a minha avaliação física. E é isso, gente. Tô ansiosinha, nervosinha, mas tô confiante que teremos bons resultados. Eu vou falar tudo pra vocês, entendeu? Se eu emagreci, se eu engordei, se eu ganhei massa, se eu perdi. Daqui a pouquinho ela tá chegando aqui em casa e eu vou mostrando pra vocês. E estou com a mesma roupa. Ah, já que eu tô em casa, nem vou ter que sair de casa, vou colocar a mesma roupa da nossa outra avaliação. Porque aí o peso vai dar certinho, entendeu? A mesma coisa. Inclusive tem que tirar brinco, tava esquecendo. Falta umzinho aqui pra tirar, tirar aliança. Enfim, mas coloquei a mesma roupa que eu tava. Ó, um shortinho igual. Pra ficar o mesmo peso, né? Já que eu tô em casa, ninguém vai me ver na rua. E também se vê se qual o problema, né? Enfim, só um detalhe que eu queria observar também. Coloquei a mesma roupa. E é isso, bora lá. Quando ela chegar, eu continuo gravando. Oi, gente. Hoje é dia do nosso retorno. Pra gente ver como é que foram os resultados depois que a Leila começou a seguir o plano novo, né? Mais adaptado pra nova rotina, pra nova realidade dela. Então agora a gente vai fazer uma avaliação. Vai tirar as medidas, as referidas dobras. E comparar como é que tava antes e como estamos agora. Vamos lá, vamos lá. Tô ansiosa de tirar o brinquinho que ainda restou aqui. Ela tá muito molinha mesmo. Tô ansiosa de tirar o brinquinho. 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 Pode descer, né? A balança tá basicamente a mesma coisa. Emílio, na balança foi de 60,6 para 60. 60. E aí, a gordura foi de 29,6 para 27. Ah! Em quilos foi praticamente 2 quilos a menos. De gordura? Só de gordura. Eu tava vendo um vídeo. Você já viu o novo vídeo que mostra a perna de gordura e a perna de massa? Já, mas tem muito tempo que eu não vejo. Eu não vou te mostrar. Vamos lá. A gordura foi para 27, em quilos foi de 18 para 26. A gordura de serapia não era pela mesma. A percentual de líquido em número de um mês foi de 21,5 para 29,5. Aham. Tô vendo você, Tiago. Idade muito apólica, de 23 para 22. Tô mais nova que a minha idade. 22, amiga. E o peso em massa foi de 23,9 para 24,5. Ah, sim, ganhei em massa. E o peso em massa foi muito aleável. A mão é de gordura sem peso de massa muscular. Vamos lá, vamos lá. Ó, aqui atrás, na gordurinha. Aham. Foi de 15 para 12. Uhum. O peso de gordura. Na frente, foi de 10 para 8. Na costa, 27 para 18. Ah! Não, 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 não. Foi na barriga. Nossa! Nossa! Ai! Na brindal, de 7 para 18. Na costa, foi de 15 para 12. E nessa daqui do cantinho, foi de 19 para 17. Aham. Circunferência daquilo, nessa cordeira daqui, foi de 15 para 13 centímetros. Circunferência, né? Isso. Agora, circunferência. 3 centímetros no braço, menos 1 centímetro. Na cintura, menos 3 centímetros. Abdomen, menos 2 centímetros. Aham. Quadril, menos 1 centímetro. E voltando com o bumbum. É, pelo menos isso. Meus agachamentos estão valendo a pena. Foi bom. E assim, você estava fazendo a caminhada, né? E você estava fazendo exercício em casa também? Estava fazendo alguns. Não todo dia. Acho que eu fazia 2, 3 no máximo. E assim, da minha cabeça, né? Fazia 3 exercícios, 4. Muito legal. Alguns dias depois, mas finalmente vim aqui para papear. Um pouquinho com vocês sobre avaliação física. Confesso que quando eu vi o peso na balança e não tinha mudado tanto, eu fiquei... Ai, será que tive um bom resultado? Mas vocês viram aí. Estava um pouquinho difícil de ouvir. Porque os meninos estavam conversando na sala enquanto a gente estava lá na copa fazendo avaliação. Mas enfim, eu perdi, gente, 2kg de gordura. Só de gordura. É muita coisa. Ganhei massa muscular. Então assim, fiquei muito feliz na balança. Só perdi 600g. Mas... Ai, estou muito feliz com os meus resultados. Está valendo a pena. Todo esse processo. E por isso que a gente não pode se basear só em balança. A balança normal, a convencional, só vai te mostrar o peso de forma geral. A balança da nutricionista, as balanças que são usadas para avaliação física, elas mostram tudo detalhado. Então por isso que a gente consegue ver. Se eu ganhei massa, se eu perdi massa, se eu ganhei gordura, se eu perdi gordura. Enfim, estou muito feliz com o meu resultado. Comecei a treinar hoje. Hoje, quando esse vídeo está sendo postado. Comecei a treinar, gente. Ai, estou muito feliz. Isso vai me ajudar ainda mais. Ainda mais. Se eu já estava tendo resultado fazendo só aeróbico e alguns exercícios em casa, fazendo musculação vai me ajudar assim mil vezes mais. Vai me ajudar a perder mais gordura. a também não ficar flácida, ficar fortinha, tudo firminho no lugar. Estou muito feliz, muito feliz. Então, aguardem. Vou gravar a Diário da Dieta para vocês, mostrando mais essa nova fase do Diário da Dieta, né? Agora com treinos certinhos. E vou compartilhar com vocês agora o meu antes e depois até aqui. Ainda estou longe do que eu quero, mas vou mostrar para vocês. Ai, deixa eu chegar assim de ladinho para vocês conseguirem ver. E está aí, gente. 2 de maio com 16 de junho. Vou colocar a data aí certinho para vocês também. A diferença na balança foram 4 quilos de diferença, mas foram mais de 2 quilos, né? Porque eu comecei a fazer dieta, vocês já sabem, né? Antes mesmo de voltar na Nutri para... Então, ela não fez avaliação física em mim exatamente antes de eu começar a me alimentar melhor. Ela tinha feito há muito tempo atrás, né? Que eu não tinha seguido a dieta. Enfim, então já perdi muita gordura, ganhei massa. E vocês estão vendo aí, né? Como a minha barriguinha mudou. Diminuiu bastante em pouco mais de 2 meses. Até o meu braço eu não tinha reparado, mas meus filhos falaram comigo. Mô, olha seu braço, como que diminuiu a papadinha. Dá para ver um pouquinho. E é isso, gente. Estou muito feliz. Como eu disse, ainda falta muita coisa para o que eu quero. Eu quero perder mais gordura. Tentar diminuir bem essa barriguinha que ainda me incomoda. Mas eu estou muito feliz com esses resultados. E é isso, tá? Esse foi o meu resultado em pouco mais de 2 meses. Me reeducando, fazendo aeróbico, alguns exercícios em casa. Com acompanhamento nutricional. E agora também seguirei com acompanhamento de musculação, entendeu? Eu treinando, então fica aí comigo. Me acompanha também lá no Instagram, que eu estou mostrando muito disso para vocês aqui. E lá no Instagram também, tá? Quando eu não mostro aqui, eu estou mostrando lá. Quando eu não mostro lá, eu estou mostrando aqui. E mostro nos dois também. E é isso aí. Comenta aí o que você achou da diferença do meu corpo. Você já mudou bastante. O que você achou? E, gente, para quem lê nessa quer emagrecer mais, gente, quero. Quero emagrecer mais sim. Ainda estou com 27% de gordura corporal. O máximo ideal é ter 19%. O mais saudável é ter menos do que 19% de gordura. Então, ainda tenho que perder aí, no mínimo, 8%. 8? 9? 8? Acho que é. Enfim, menos de 10. Para ficar assim dentro da média. Quero perder muito mais. Quero ficar com a barriga mais. Eu quero, entendeu? Eu não sei exatamente como eu quero meu corpo, não. Mas eu sei que eu quero melhorar muito nele ainda. Quero perder gordura. Quero ganhar massa. Quero me sentir bem. Olhar no espelho. E gostar. E é isso. Eu vou compartilhando tudo com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta muito embaixo, por favor. O que você achou? Comentem, comentem, comentem. Que eu quero ver os comentários de vocês. É isto. Já falei demais. Até o próximo vídeo. Beijão. Tchau. Tchau.